Esse, esse, esse é o Noite nos Vales do Mandelão De sainha sem calcinha, ela foi parar no pega Junto com as suas amiguinhas, elas gostam do Mandela Vou, vou, vou empurrar nela, pega todas essas pirães Tacana, 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 tacana Tacana, 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 tacana Mas se é papo de putaria, o neguinho da via entende Se é papo de putaria, o K é impedidente Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Sobrou até pro vapor que te deixou Te deixou cachota dente Vai mamar, vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Sobrou até pro vapor que te deixou Te deixou cachota dente Vai mamar, vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Sobrou até pro vapor que te deixou Te deixou cachota dente Esse é o DJ KR Beat, tá lançando mais um hit O teu, hein? De sainha sem calcinha, ela foi parar no pega Junto com as suas amiguinhas, elas gostam do Mandela Vou, vou, vou empurrar nela Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Sobrou até pro vapor que te deixou Vai mamar, vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Sobrou até pro vapor que te deixou Cachota a dente Vai mamar, vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Sobrou até pro vapor que te deixou Cachota a dente Esse é o DJ KR Pitch, tá lançando mais um hit O teu, hein?